Mas rapaz, a profissão de professor no Brasil está mais pra baixo do que bainha de solquete, mais desmoralizada do que noivo que leva chifre na véspera de casamento. Onde há se viu, homem? Um professor ganha menos que um pedidor de mola no sinal? Ah, pois tá certo. Tá duvidando? Faça as contas. É o Dena, que era menino, que escuta esse caqueado. Que o caba pode ser homem, nesse Brasil aletrado, carece no minimoro de uns dois adjutoros, ou não ser rico ou ser formado. Pode ser indevogado, doutor que trata as mulheres, juiz ou se canalista, outra profissão qualquer. Se o caba quer ter valor, eu vou dizer-lhe o senhor, carece ter um ané. E eu fui crescendo ouvindo essa mesma ladainha. Estude modo de ser gente, estude modo de ser homem, modo de aprender a ler, modo de não morrer de fome, estude para ser doutor, pelo menos professor. Não troca estudo por bola, a printa de traço, a pingo, modo de não virar mendigo, modo de não pedir mola. Mas, compadre, apreciei como o Brasil tá mudado. Outro dia eu conversava com o professor formado, e ele me contou um caso que fiquei... Diz-lareado. Diz-se assim, Zé de Liboro, neto da vê-a-tidinha. Que amém, espadoado, analfabeto, tapado, não usa ninguém, um pinguimque, um irmão é farrapado, indigente paterna, Sem pai, sem mãe, sem bornar Sem ter onde cair vivo Pois por perto de cair morto Cai mesmo em qualquer lugar Me encontrou nesse sábado Com cara de Derdantonte Com cara de São Cristão Que cuspiu em rilicário E falou com todas letras Sem mentira, sem nutreta Que agora empresário Empresário sim senhor Com direito a lerite Assinado com dedão Parece coisa do cão Pois eu, modo de ganhar mil real Pode dizer meu irmão Eu trabalho por semana Exato às 40 horas Não posso fartar um dia Não posso contar história Não posso atravar silvios Se eu fartar tantinho assim Cai cabe em riba de mim Que mais parece Romeira em riba de Bariinciso E fim de mês é desconto rapaz Que me aparece É o vale do transporte É INSS É do vale refeição Pazep FGTS Põe o salário do pobre Quando se acha que sobe O escumungado desce Enquanto eu estou me esticando Que nem corda de viola Zé Liboro ganha o estufo A pena pedindo esmola Faz vergonha ter falar Nessa terra brasileira Que um homem do meu Que late Um professor de primeira Não tem um salário igual Pelo perdão da má palavra Do nome da bagaceira Não tem um salário igual Ao empresário informal De boca de sinaleira Apoie anote o nome Do tal profissional É empresário informal De boca de sinaleira De 30 em 30 segundos Só sucede o seguinte O sinal se fecha e abre Uns dá 10 Outros dá 20 Outros dá nada Outros xinga Zé Liboro sem agravo Leva assim Meio minuto 30 ou 40 centavos Só sei que em uma hora É 24 real Nas 120 pedição Das paradas de sinal 30 minutos de folga Dá pra bicar uma cana Entre uma e outra vez E se o peste trabalhar 25 dos 30 dias do mês É salário de doutor 4 mil e 800 Aquele cabalodete Tá ganhando meu senhor Isso é o cálculo exato Não tô falando besteira Isso sem falar das vezes Que recebe de um real Pode até descansar E esperar nove sinal Que Deus me salva o engano Apoie É o que tá ganhando Em boca de sinaleira Um empresário informal Não paga imposto nenhum Não carece de estudar Só precisa aprender Uma conta a de somar Diminuir não precisa Pois o cabal comuniza Em tudo que se pensar Pois não faz barba Nem cabelo Não tem gasto com saúde Não precisa tomar banho Precisa mesmo É de grude Qualquer roupa é fardamento Quanto mais velha melhor Rói Eu vou dizer pro senhor Que a profissão de pedinte Tá melhor que professor Eu mesmo tô rependido Dessa escolha que eu fiz Penso Se eu fosse que nem pedinte Eu tava Era mais feliz Por exemplo Zé Liboro Rampa pontuação Nunca assinou nome Não faz nenhum Ó com copo Não contribui pra nação Não paga imposto de renda Não alimenta ladrão Eu vou dizer uma coisa Tem hora que dá um pino Que endoida qualquer Caboca Pois isso seu menino Eu vou deixar de ensinar Vou mudar de profissão Professor não é vida Não Não ganha nem o normal Eu vou espalhar currículo Em tudo que é sinal Com os cabelos assanhados Roupa suja e coisa e tal Fazer que diz É Liboro Que é um homem natural Nem mais um pio Minha escola Tá melhor pedir mola E seguir outra carreira E bem no meio do currículo Bem no meinho Vai escrito Com escrita de terceira Com letrão Bem garrafal Candidato A empesar informal De boca de sinaleira